Todas as namoradas do GTA San Andreas E galera, são 6 no total E nesse vídeo vou mostrar um pouco dos requisitos, recompensas e gostos de cada uma E também como ser convidado a assistir Netflix na casa delas Começando com a Denise, que é a mais famosa do game Isso porque ela é a primeira namorada a ser apresentada no jogo, em uma missão O CJ salva ela de um incêndio, que ela acaba se apaixonando por ele Ela mora bem próximo o CJ e tem o mesmo estilão de gangster E por conta disso ela gosta de sair atirando em outros NPCs e até em gangues Pois é galera, bem doida E ela gosta de restaurantes, bares e dançar no clube de Los Santos E gosta que dê aquela acelerada no carro também galera Quando o namoro estiver em 40% você é chamado pra assistir Netflix Em 50% ela vai te dar a chave do carro dela Que tem o mesmo estilo do Fusca galera E em 100% ela dá uma roupa de cafetão pro CJ Olha só que zoado galera Michelle é uma mecânica Você encontra ela na autoescola de San Fierro Ela prefere os caras mais gordos Você pode dar uma passada no fast food com o CJ antes de encontrar com ela Você pode levar ela pra dançar ou encher a cara em algum bar E ela gosta de adrenalina galera Então pode acelerar o carro Só não pode bater Inclusive tem um encontro com ela que você não vai dirigir Vai ficar só observando a paisagem No entanto vai ser meio difícil observar a paisagem Porque ela dirige muito mal galera A vantagem de namorar com a Michelle é que ela tem uma oficina E você não paga pra arrumar e tunar o carro Em 40% também ela vai te chamar pra assistir Netflix E em 50% você ganha a chave do carro monstro dela Muito top E em 100% você ganha uma roupa de corrida Helena é uma advogada E você encontra ela em cima do telhado de uma Amunation Treinando tiro ao alvo Na cidade de Blueberry O CJ tem que estar magro E tem que ter um sex April em 40% Pra namorar com ela Essa é a namorada mais chata do jogo galera Ela gosta de restaurantes próximo da casa dela E passeios próximo à fazenda dela E tem que dirigir bem devagarinho galera com ela Senão ela vai reclamar Mas as recompensas são bem legais Você tem acesso a armas e munições gratuitas Dentro do celeiro da fazenda dela E lá vai ter serra elétrica Lança chamas Coquetel molotov E uma pistola E com 50% você ganha chaves desse carro aí galera Que tá aparecendo na tela Em 70% ela vai te chamar pra ir na casa dela E em 100% você ganha uma roupa de fazendeiro Kate é uma enfermeira de um hospital em San Fierro E você encontra ela no meio do mato Fazendo yoga Ela gosta de caras musculosos Então tem que passar na academia com o CJ Antes de encontrar com ela galera Você pode levar ela em bares, restaurantes E pra dançar também Tem que dirigir devagar com ela E ela não gosta de passar próximo da casa dela Em 50% ela vai chamar o CJ Pra fazer um yoga diferente Na casa dela Ela também vai dar as chaves do carro funelário dela Que tem até um caixão lá atrás Que bosta A vantagem é que quando o personagem morre As armas não vão ser confiscadas E em 100% ela te dá uma roupa de enfermeiro Bárbara Você encontra ela na delegacia de El Quebrados É uma policial divorciada que tem dois filhos Ela gosta dos mais gordinhos E gosta também de adrenalina Então com ela você pode dirigir igual velozes e furiosos Ela não gosta muito de lanchonete Prefere restaurante Pode ser o diner que fica ali mais próximo Mesmo ela sendo policial Ela não se importa se você cometer alguns delitos E a recompensa é se você for preso Você não perde suas armas E também não é preciso pagar fiança Em 50% você ganha a chave da Ranger dela Que é da polícia E em 60% ela te convida pra assistir Netflix E em 100% você ganha uma roupa de policial Muito top galera A Meere você conhece durante uma missão do jogo E nessa missão você já começa ganhando Uma roupa de gigolô E quando você atinge 35% Você ganha um cartão de segurança Pra assaltar um cassino Meere é sem dúvidas a namorada mais safada do jogo Ela tem um quarto todo decorado no sado masoquismo Você encontra ela no nordeste de Las Venturas Ela não gosta muito de fast food Prefere restaurantes E você pode levar ela pra dançar também E ela não gosta muito de caras gordos E com 40% ela te chama pra outro encontro especial E com 50% ela te dá a chave do carro dela Esse rosinha Em 100% você não ganha nada Porque você já ganhou aquela roupa esquisita E sempre que você quiser agradar ela É só vestir essa roupa Comenta aí galera O que você achou das namoradas do GTA San Andreas Você já conhecia todas? Comenta aí E se curtiu o vídeo deixa o like E se ainda não é inscrito se inscreva galera Valeu e até o próximo vídeo